Eu sou Davi Bichara, diretor científico do Amaral Costa Medicina Diagnóstica. Na minha opinião, o sistema Télica é o melhor equipamento atualmente no mercado para solucionar as grandes rotinas em medicina laboratorial. Há 65 anos, o Amaral Costa Medicina Diagnóstica usa três palavras na sua política de qualidade que é extremamente importante para nós. Qualidade, confiabilidade e rapidez. E, neste sentido, o sistema Télica veio cair como uma luva no nosso parque de equipamentos. O sistema Télica trouxe grandes benefícios para o Amaral Costa Medicina Diagnóstica. A rapidez na entrega dos resultados, a diminuição de tubos, por conseguinte, diminuição na despesa e aumento da nossa produtividade. A equipe técnica da Amaral Costa teve uma adaptação muito tranquila, visto que o Amaral Costa sempre investiu na qualificação de seus colaboradores. E com a equipe técnica da Cimes também altamente qualificada para a implantação deste novo equipamento, foi muito tranquilo nós termos migrado para o sistema Télica. Nós utilizamos o Central Link, que de sobremaneira contribui para a nossa gestão do controle interno da qualidade e também no gerenciamento da nossa Soroteca. A qualidade do sistema Télica é impressionante e isto veio agregar valores ao Amaral Costa Medicina Diagnóstica. Os exames de infecciosas na gravidez, que nos dá muita segurança para liberar um resultado neste momento muito complicado para as mulheres. Os exames de marcadores tumorais, que também é muito preocupante quando a gente libera um exame desse e que a gente não tem a qualidade devida. E as hepatites virais, esses marcadores de hepatite virais também, em alguns equipamentos, nos davam problema. E hoje, com muita tranquilidade, a gente libera esses laudos com muita confiança no Atélica, porque realmente veio trazer a solução que nós esperávamos. Temos certeza de que com o sistema Atélica no laboratório Amaral Costa, nós podemos oferecer para nossos pacientes, especialmente para a categoria médica, o que há de melhor em medicina laboratorial.